Obrigado Jesus, por ser este amigo nas horas sem quem mais precisa de Ti. Obrigado Jesus, por ser este consolo na alma e no coração. Quando estou só e fraca está minha alma, e os meus problemas tentam me abater. Eu simplesmente espero no silêncio, até sentir Tua presença aqui. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em Teus braços, me levantou melhor do que eu sou. Forte sou, estando em mim. Fome pela vida, meu coração tão imperfeito é. Mas ao sentir o brilho da Tua glória, quero viver a eternidade em Ti. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Por ser sou, em Teus braços, me levantou para andar por sobre o mar. Por ser sou, em Teus braços, me levantou para andar por sobre o mar. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Me levantou a andar por sobre o mar Forte sou estando em teus braços Me levantou melhor do que eu sou Me levantou acima das montanhas Me levantou para andar sobre o mar Forte sou estando em teus braços Me levantou melhor do que eu sou Me levantou melhor do que eu sou Me levantou melhor do que eu sou